Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Confia, confia. Ô, Hulk, não precisa de nada, vai morrer. Ah, puxou a vida esse... Pipi atrás, pipi atrás. Bota, Thiago. Não dá. Morreu. Que peça não vai dar, não. Nu... Esse carro tá meio rápido. Então, só ganhei conseguir. Eu precisava de um tanque aqui, pra eu poder... Ultar. Mas os dois tá com o escudo, não adianta. Tem que quebrar sem nerf. Eita! Ih... Ih, acessou mais pra trás. Ultei e morri. Cai. Vai. Mas cai do lado aí. Ai. Nossa. Barulho da água, tutu. Ai, que... Cara, mateu o Pipi, velho. Como assim? Out? É. O Pipi simplesmente se difiou na frente. Nossa! Ah, não acho que é aqui nessa, tá? Não, acho que é aqui nessa. 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 Não, acho que é aqui nessa também, né? Morri. Sai, ó. Tá lá em cima. Nu... Um tiro só. É. Massacre. Gente, esse Hulk não tá morrendo, velho. Tem um Hulk... Tá morrendo sim, quer ver? Roda até três. Morri pra Sky. Pegou o Hulk agora. Um tiro. 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 Olha o negócio bugado, viu? Aqui mesmo, tá esperando eu sair. Pô, filha. Seu problema é seu, é que eu posso recuperar o secão, né? Boa. 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 Nossa, foi na hora essa ultinha, velho. Estamos na cara. Morre, Pipo. Morreu. Caraca, eu matei um só. Também. Eu nem sei quem foi. Eu também matei dois na verdade Ou seja, então tem alguma coisa errada Algo está errado A gente tem que descarregar Acho que é porque ele tem dois tanques A gente tem que matar o Pip Ah o Pip parece do nada pipando na minha frente Acho que a gente tem que acessar a Kinesa Porque a Kinesa dá um olho de onde E se alouquecer do nada ela fica cega de um olho Se tivesse uma filha Se chamasse Se chamasse Mana Dá para não falar que está igual Que cara né Pode pegar mas não copia Não faz igual a um Cai, 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 cai Eu não estou conseguindo bater a gente não Se o coisa do Do Sam Está acabando muito rápido Acho que eles estão de aqui Vai ter ult não Se a gente só garantir pontos Três primeiros Atrás Atrás onde? Então faltam umas coisas nesse jogo Saudades Junk Ratch O Junk Ratch Você pode usar Eu uso a armadilha dele Não mas tipo assim O Junk Ratch tem um negócio O Junk Ratch tem um negócio Que o Rebomba não tem Que é a armadilha Você bota numa porta Aí se por exemplo Você tem duas portas Uma você está vigiando A outra está atrás de você A que está atrás de você Você põe a armadilha Tudo bem que a pessoa consegue atirar Mas ainda assim Você escuta Ainda fica atirando Como é que fala? Fica visível no mapa Onde ela está Ô Sam Ninguém vai botar essa skin nisso? Não Tem Sky lá Nossa lá A gente tem um Sky? Tem Tem Realmente Realmente Vamos lá Aham 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 Aqui ó show Mas parabéns Estou fazendo showinha Para você tê-la Muito nada a ver Gostei Agora eu entendi Por que estava travando Estava gravando com multicanal Agora eu coloquei o instante Não está travando mais não Que legal Olha só Que feliz E morreu Ultimamente eu estou Ligando tão pouco Para coisas que eu como Estou até com medo de olhar na balança Sério mesmo Acho que eu não vou olhar na balança não Esperar só quando eu achar Que eu estou mais leve Porque eu nunca cheguei a 100 Mas pode ser que eu estou com 100 Não sei Se eu for chutar Eu devo estar com quase 98 Não quero isso Como assim meu? O Rufus veio de flanco? Não ganha nada Esse cara está com 24 iluminações Em sequência Eu vou falar com um tad-hack Eu tive o ult sem QD Pode deixar claro que eu tive o ultimo Não Não Eu tive o que ele mesmo Não quero saber esse Pipe Cara realmente Se for olhar Os negócios tem uns cristais aqui Outro tem ouro É um reino mesmo de Minério Rino minério Ei 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 Menos Esse cara vai por aqui Não vai Eu quero saber o que esse malamba fica fazendo Lá que está fazendo o Q Poxa nossa Você sabe que vai morrer o Pipe Lá da puta Não viu? Oi Cara eu consegui desviar minha granada Que louco Seguro 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 Hahahaha 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 Ai que os caras da puta Nesse momento Hahahaha Eu não sei como tem de maludar Também né Dá pra ganhar Só ter isso Só ter isso Eu estou confiado Tem que matar o Hulk Tem que matar o Hulk Primeiro Não, está de boa Tem que matar o Thor Primeiro que o Thor Joga no Hulk O Hulk O Hulk está ganhando Mais coisa De dano Show Eu Você E o Lucas Está de Como que é? Demolidor Vai ligar Tem 4 que é de demolidor 4 3 2 1 Mata todo mundo mais fácil Ai 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 Esconde Nossa quase morreu Ah você está me zoando que você tem Então Então Eu acho que ele quer quem morreu ai Vei Mano Na moral Ah vei Só eu que morri Eu morro dos caras Eu estou vivo Vem mano Ah não Morri Alguém 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 caça isso aqui Nisso Pelo amor de Deus Tá lá não Taurus Ah mano o Hulk é mais legal de usar né Pena Diz que quando eu vou usar ele eu morro Eu passo Ai Cai do cavalo Cai do cavalo Estou chegando a P aí Eu acho que quando todo mundo estiver trabalhando Ah meu Deus do céu O Sky Matou o Sky Muito obrigado Matei Não eu achei que ela ficou parada Estou tirando um chocolatinha Fica no ponto aqui ó Aí demorou Vou lembrar Demorri Matar esse aqui pra você também Beleza Ai Deve durar a vida Falei o que Falei o que Que eu estou te vendo o que Um chocolatinho 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 Falou que vale Daquela idade de cera Ah não Tem guardaço Aquela bola ali mesmo É ó Aquele guardaço lá lá Tá ligado Cara Essa ult não funciona aqui mano Funciona Funciona sim Você tem que sair usando Então beleza É assim que usa ult ó Se liga Eu confio em Confio Estou de Uji também Eu vou matar isso aqui Nesse ai ó Ah deu não Deu não Deu sim Matei O torro rod dele saiu escondido Ótimo Então Tá ridículo Meu número de abatos Sem relação às mortas Ah meu Deus do céu Eu vou morrer Morri Vou pegar aquele Aquele nível 3 né Eu estou 6 barra 14 Eu estou 3 barra 2 É que que tá acontecendo? 3 barra 2 sim desculpa Não barra 2 Não não Como que tá tão discrepante essa senhaca? Então Então Não Como assim eu sou o melhor Melhor Victor do Brasil Vou correr Ah meu Deus do céu Não aguenta isso aqui nessa não velho Esse filha Eu vou morrer de novo Não Não Tá ridículo isso aqui velho Ah Trata de esperar né Eu tô em cima de mim Vem 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 Não aguenta isso aqui nessa não velho Vem Vem Vai virar a senhaca velho Tá muito difícil Já saí no ponto mesmo Ah meu Deus do céu Será que dá pra tirar daqui? Deixa eu ver Já dá Sido onde tá tirando? Ah Aqui você me achou Ah ele me achou Dá pra tirar das frestinhas. Pelo menos o jogo é bem feito. Os gráficos ruins não passavam atitudes não. Eu tô quase de ult. Tô de ult agora. Fica à vontade. Foi? Foi. Só tem que ir pro carro, né? Morri. Tamo no carro, tamo no carro. Eu tô no carro. Tem uma aqui nessa do lado, cê sabe, né? Sim. Nossa. Ela lutou, ela lutou, ela lutou. Morreu. Na ult. Ah, matei. Morreu, 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 não. Não. Ficou longe do carro. Tiago, Tiago, do céu. E se eu tinha nada em mim, eu ficava falando Tiago. Tiago. Não é esse aqui no carro. Nadie. Por que sempre tem boludo? Nadie. Eu tô rod e fingindo. Quem? Quem? E aí? Man. Foi aqui? Foi não, né? Foi no outro. Não, foi no outro. Tinha que matar a Kinesa, o Thorvald. Irineu. Irineu. É mais importante que a carga. Não. É não. Irineu. 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 Sai da bomba. Sabe que não tem ninguém no ponto, né, velho? Que merda, velho. Não consigo ficar cercado. Eu vou pro ponto virar um alvo. Tá junto. Não, não. Tô falando que não tinha nem do outro time também. Aí, aí, ó. Tô aqui. Tô aqui no ponto. Só tem o Thorvald aqui. Morreu. 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 Morreu o Thorvald. Segura, 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 segura. Vai chegar alguém ali em cima. Boa, Sky. Sky... Sky adiantou. Morreu, 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 morreu. Olha aqui nisso. Ah! O cara chegou morrendo. A granada, a granada, a granada. Dá pra morrer. Ah, quase. Um pouco. Ah, ah, meu Deus. Não, dá pra morrer, dá pra morrer. Não. 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 Consegui. 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 Consegui no joelho. Consegui. Não, o cara utou no joelho, velho. Eu estou de ult. Calma, carrega, filha da puta. Só o ult é finalizar aqui, ó. Só o ult é pra finalizar. Agora eu estou de ult. Deixa eu matar aquela Kine-ssa lá. Tô com vontade. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu nada. Confia, confia. Confia, confia, confia. Confia que dá. Ah, vou fazer. Deu ruim. Deu ruim. Deu. Deu. Aguenta. Acabou. Ah, foi boa. Vou até colocar no YouTube. Foda-se. Foi boa, foi boa, foi boa. Foda-se. Não, foi boa. Foda-se. A gente perdeu por pouco. A gente perdeu por pouco. Foi melhor jogar a partida ainda. Deu que você matei o Horris agora. Nossa, os caras pediu, hein. Três caras juntos, velho. Fica vendo isso. Foi como? Ativeu. Foi o Warhack ali, ó. Mas galera, o vídeo é este. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva. É isso aí. Valeu. Falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Canal do Tio está na descrição. Falou.